Amigos da Lagoa TV, estamos em vésperas de Feiras do Livro, em Porto Alegre, em Andamento, aqui na nossa Lagoa Vermelha, em grandes preparativos. Estou a convite da Associação Mônica Bonotto, me organizando para participar ativamente deste evento cultural, que considero a maior relevância para a história, para a cultura, para a lembrança da nossa Lagoa Vermelha. Estou recebendo hoje, da editora de Porto Alegre, o meu segundo livro, Tesouro da Lagoa, volume 2. Em aproximadamente 200 páginas, conto novamente pedaços da história do nosso município através das pessoas que ainda vivem, das pessoas que já foram embora e, quem sabe, dos ancestrais bem mais distantes das gentes que vieram, que fundaram e que deram os primeiros passos para a Lagoa Vermelha ser hoje o que eles imaginaram e sonharam. Estou feliz, estou amanhã participando aqui na Lagoa TV de um bate-papo. Vou comentar um pouco dos 38 contos que estão contidos nestas 200 páginas e quero amanhã fazer um anúncio que considero muito importante, principalmente para as entidades sociais, as entidades assistenciais. Escrever é um sonho. Eu estou escrevendo já o segundo livro, além do que eu faço semanalmente na nossa mídia lagoense, mas que agora estou transformando em livros as minhas crônicas, as minhas poesias, os meus pensamentos, a minha visão do que é a nossa Lagoa Vermelha de hoje, do que foi ontem e, com certeza, do que será para o futuro. Muito obrigado a quem me prestigiar, a quem lê este livro, que vai estar lendo nele um pedaço da história do nosso município. Muito obrigado.